E agora a revolta de uma paciente no Hospital Geral de Linares, uma série de improvisos na unidade. Vamos ver. Gente, olha que legal, a porta não fecha. Queria que ela começasse a bater agora. Porque é assim, não tem como. O trinco do banheiro, quebrado. Nem trinco não tem, né, na verdade. Ixi, Maria. Maria, vamos lá olhar as situações, essas janelas, né? Está remendada ali com esparadrapo. A gente vai mostrar aqui as janelas remendadas com esparadrapo de vidro. Paciente vem de um pós-operatório, está com vento forte. Quero ver isso cair em cima. Que situação. Isso aí, ó. Parabéns ao senhor prefeito, os senhores vereadores, a todo o povo. Parabéns. Demais essa imagem, hein? Esse vidro remendado e com esparadrapo. Olha, a direção do hospital diz que o prédio está passando por reformas e serviços de manutenção e afirma que os pacientes foram transferidos para uma enfermaria já reformada. Ainda bem, né, Jorge? Olha, e se você também tem um vídeo, fala com a gente, fala com o TN. O nosso WhatsApp é o 997922530.